Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Pra mulher que me queria pós Fica à vontade, o pai tá livre Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Fica, tô loucão, tô loucão, vai! Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade, pra moleque me queria após Fica à vontade, o pai tá livre Vai descendo sua ve, sua ve, sua ve Vai agachar sua ve, sua ve, sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai agachar suave, suave sem massagem Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor, boto bate Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor, boto bate Chama as amiga, vem, vem, vamos assim Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Eu piquei Agachar suave, suave sem massagem Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor, boto bate Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor, boto bate Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama as amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor, boto bate Fica bonte, tô loucão, tô loucão, vai Pode vim, 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 vem